Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Monteiro. Eu sou sócio proprietário, junto com a Rose, a minha esposa, de uma empresa chamada Momento Feliz Locação de Brinquedos. Eu tenho um blog, josemonteiro.com.br e lá eu conto toda a trajetória de como foi nesses quatro caminhando para cinco anos trabalhando com aluguel de brinquedos. Fora isso, eu faço a administração de um grupo no WhatsApp chamado Locadores Brinquedos. Então você, independente do estado, independente do município, independente de onde você esteja, se você trabalha com eventos, eventos de forma geral, recriação, animação, pintura, enfim, aluguel de brinquedos, buffet, enfim, tudo, tudo, e você quiser fazer parte de um grupo, então eu vou estar deixando em algum canto do vídeo aí um número de contato e você envia uma mensagem com o seu nome, o nome da sua empresa e o local que você está, com o município ou bairro, tá? E a gente vai conversar, eu vou te adicionar nesse grupo e a gente vai começar a fazer parte aí de uma divisão de conhecimentos muito interessante. E eu vou pedir para você assistir um vídeo meu chamado Parceria, alguma coisa assim, Parceria, tá? Eu vou colocar na tela aí a thumbnail desse vídeo para você estar antenado e você começar a entender um pouquinho quando eu falo em fazer parte de um grupo. Então, desde já, eu já peço para você dar um jóia nesse vídeo. Em algum lugar aqui, tem, se você não é inscrito, tem um botão inscreva-se. Então vai lá, se inscreve. Esse canal é Dicas e Sacadas de Empreendedor, tá? É um canal muito bacana, você pode observar aí os outros vídeos, aí são bastantes vídeos com muitos temas legais. E a ideia não é eu dar aula, eu estou ensinando nada não. Eu só estou dividindo, eu só estou comentando com vocês as minhas opiniões e os erros e acertos que eu tive junto com a Rose nesses quatro caminhando para cinco anos, tá bom? Então hoje, o tema que eu estou trazendo para vocês é o seguinte. Três motivos para você ter um uniforme, que no caso não é esse, tá? Não é esse. Três motivos para você ter um uniforme e cinco motivos para você não deixar o uniforme com os seus monitores, com os seus colaboradores. Eu gosto de chamar eles de colaboradores, por quê? Eles colaboram para o nosso sucesso ou colaboram para o nosso fracasso. Porque quem está na ponta e quem representa a nossa prestação de serviço são os monitores, os montadores, o motorista, enfim. É toda essa equipe, tá? Então eu vou começar com três motivos para você fazer o uniforme, tá? Então, motivo número um. É muito importante ter um uniforme, tá? Por quê? Porque acontece a consolidação da sua marca. A consolidação da sua marca. Isso é bacana, porque as pessoas vão começar a olhar para o uniforme quando você já definir o layout dela, combinação de cores, o logo e tudo, e vão assimilar. Um exemplo claro que a gente traz é sempre a marca McDonald's. Via o M, qualquer criança, independente da idade, é uma coisa, qualquer criança, bater o olho naquele M, já sabe que é McDonald's. Não estou fazendo propaganda da lanchonete, não estou sendo remuner... Eu não estou sendo, de forma alguma, remunerizado. Nossa, mãe, pagou tudo. Eu não estou sendo pago para nada, para falar do McDonald's, tá? Pronto. Então, a consolidação da nossa marca, ele é muito importante, tá bom? Motivo número dois. Ele desperta o sentimento de pertencimento da nossa equipe. Nossa, Monteiro, o que é isso? Pertencimento da nossa equipe. Então é assim, as pessoas, quando vestem o uniforme, elas sentem dentro dela que elas fazem parte de algo. Uma coisa clara, uma coisa clara, tá? Super clara, são as pessoas que gostam de futebol. Você pode ver, colocou o uniforme, vai para frente da televisão ou vai para um estádio, não tem jeito. O cara vai, grita e fica naquela agonia e ele torce, sempre a favor, é óbvio, né? Sempre a favor e ele vibra quando ele faz um acerto e é assim que as outras equipes, independente, não estou falando só de time, eu estou falando da nossa equipe de trabalho. Elas também sentem, elas sentem que ela faz parte de alguma coisa, então elas sempre torcem, né? Ela gosta, ela fica com o ego lá em cima quando ela está uniformizada. Então isso é muito legal, né? E desperta o envolvimento e o comprometimento, principalmente o comprometimento dessas pessoas com a gente, com a nossa prestação de serviço, tá? Motivo número 3, ele serve como ferramenta de marketing. Pronto, ele serve como ferramenta de marketing. Principalmente se você, ou na frente ou atrás, isso aí quem vai decidir é você, né? Junto com o profissional que vai fazer o layout dessa camisa, desse uniforme, né? Se o site vai na frente, o logo, enfim. O que vai identificar o que é a sua empresa, o que ela faz, tá? E também, principalmente, o telefone, né? Você pode colocar o nome da empresa, aluguel de brinquedos, que é sempre bom identificar o tipo de prestação de serviço que você faz, o site e o telefone, tá? Eu, particularmente, Momento Feliz Brinquedos, eu não coloco telefone. Eu não coloco telefone por uma coisa estratégica. Quando a pessoa vê o site, ela fica curiosa e ela vai entrar no site e ela vai ver o que eu tenho a oferecer. Quando ela vê o site, o telefone, ela liga e ela fica perguntando o que é que você tem. E o interessante é jogar ela no nosso site, na nossa loja virtual, vamos falar assim, de uma forma que ela vai ver vários brinquedos, né? Toda aquela estrutura aparente, né? E ela vai sentir curiosidade e vai terminar ligando. Quando ela ligar, ela já vai ligar para fechar. Ela não vai estar só bisbilhotando, tá bom? Então, esses são os três motivos para você, meu amigo, minha amiga, fazer um uniforme, tá? E agora, eu vou falar cinco motivos para você não deixar esse uniforme com a equipe de vocês pós-festa, depois que termina os eventos, tá? Então, o motivo número um é a gente tem que tomar cuidado porque, assim, isso é uma coisa clara, tá? Toda a nossa equipe que trabalha com a gente, quando eles estão na nossa frente, eles são uma pessoa, tá? Eles têm um comportamento. Quando eles estão longe ou isolados em um evento, eles lá representando a gente, esse comportamento muda, tá? Esse comportamento muda. Mas a minha preocupação não é no evento porque ele está uniformizado, existe aquele comprometimento, ele faz parte de alguma coisa. Mas, se ele está uniformizado e ele vai para a rua no deslocamento da festa até a casa, aí ele muda totalmente o comportamento dele e pode acontecer dele começar a utilizar um vocabulário chulo, né? O vocabulário não tão adequado. Ô, Monteiro, o que tem a ver depois da festa? Tem tudo a ver. Ele está usando o nosso uniforme na rua, no ponto de ônibus, falando palavrão. Isso é bacana? Não é bacana, né? Então, a gente tem que se precaver quanto a isso, tá? Esse, eu estou falando, falei os três motivos para você ter ou mandar fazer o uniforme, cinco motivos para você não deixar o uniforme pós-festa. isso que eu estou falando para vocês são os itens que tomaram a minha decisão, que fizeram tomar a decisão de não deixar o uniforme com eles, tá? Este é o número um. Vocabulário chulo, tá? E o número dois é já imaginaram se acontece nesse trajeto um dessas pessoas, principalmente os homens, né? Apesar que hoje as mulheres não fogem muito que, bom, é tudo a mesma coisa. Mas já imaginaram de um deles envolvido em uma briga, entrar na vias de fato mesmo, de sair, né? No bofete, sair dando murro numa briga. Então, as pessoas que vão estar vendo, assistindo aquela cena, não vai cair bem, porque ela vai olhar para a roupa daquela pessoa, vai identificar a empresa e vai falar, nossa, o cara fala palavrão e o cara é briguento na rua. Olha o tipo de gente que essa empresa contrata. ou, muitas vezes, um pai, a mãe, um tio, um avô vê e fala, aquela empresa eu não chamo, porque imagina lá o profissional que vai lá para a minha residência, para o meu salão de festa ficar junto com as crianças. Isso aí, então, não estou generalizando, tá? Isso são coisas que podem acontecer. Eu não estou falando que acontece constantemente. Graças a Deus, até onde eu tenho conhecimento, a nossa equipe não aconteceu nada disso, tá bom? Então, esse é um outro motivo, tá? Então, agora eu vou falar para você o motivo número 3. Motivo número 3 é assim, já imaginou se, eu vou falar esse motivo número 3 e a pessoa que conversou comigo e que eu dei a minha opinião, a minha resposta, ela vai identificar, ela vai matar na hora, tá? Eu tenho um grupo, enfim, e eu faço parte de outros grupos também, de locadores, e me mandaram, me mandaram, não, mandaram uma pergunta no grupo aberto, qual é a posição quanto ao uniforme, tá bom? Então, eu estou fazendo esse vídeo com um gancho, estou pegando um gancho nesse assunto. A opinião que eu dei foi justamente em cima do que esse amigo, esse parceiro falou. O monitor dele entrou em contato informando que ele tinha sofrido um acidente de veículo, teve algumas escoriações, rasgou o uniforme, mas estava tudo bem e tal. Era durante a semana, não tinha nenhum evento. Pronto. Não tinha nenhum evento e ele estava com o uniforme. E ele se envolveu num acidente. Uma camiseta a menos, um uniforme a menos para o nosso amigo, para o nosso parceiro. Aí, esse é o outro motivo que eu já imaginava, antes de comentar sobre isso. Já imaginou se um dos motoristas, montadores, enfim, qualquer um se envolve em um acidente, sendo grave ou não, ou causa um acidente, ele pode sofrer como ele pode causar. E isso não é bom para ninguém. Principalmente para a gente. Já imaginou se um desses acidentes toma uma repercussão e é uma coisa que chega a passar na televisão? Como é que fica? Então, você vai estar lá, sua marca, sua empresa, você vai estar lá na televisão indiretamente. Então, esse é um dos motivos com o qual eu não deixo o uniforme com a equipe. Tá bom? Então, agora eu vou falar o motivo número 4. O motivo número 4 não era para ser uma coisa normal, mas hoje em dia, esses jovens de hoje, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado. Já imaginou um desses rapazes, meninas, usando entorpecente na rua? Já imaginou? Que cena deplorante. Já é uma cena deplorante independente de qualquer coisa. Mais deplorante ainda vai ser se eu tomasse conhecimento ou se eu visse um monitor com o uniforme meu usando na rua algum tipo de alucinógeno. Fumando, cheirando, fazendo qualquer coisa na rua. Então, isso é uma coisa complicada. Como eu estou falando, isso não é para ser normal. Não é normal. Mas, infelizmente, a gente que está na rua, a gente vê muitas pessoas fumando. Não é fumando cigarro normal não. É fumando maconha mesmo, andando na rua. e mesmo aquela pessoa que não tem nenhum contato com esse tipo de droga, a gente percebe que é. Por causa do cheiro. É uma coisa indescritível. Não dá para falar. Então, esse é um dos motivos. Ah, Monteiro, mas a pessoa é meu vizinho. É como eu estou te falando. A pessoa na nossa frente ela é uma coisa. Não estou falando que é todo mundo assim, mas a maioria é assim. A pessoa, quando está na nossa frente é uma coisa. Quando ela está longe, ela tem um outro comportamento. ela se sente mais à vontade, se sente mais livre, não tem ninguém vigiando ela. Porque de uma forma direta ou não, a gente termina vigiando, a gente termina ficando de olho, analisando sempre o perfil daquela pessoa que faz parte da nossa equipe. tá bom? Então, agora eu vou falar o quinto motivo. O quinto motivo é um motivo um pouquinho mais pesado. Mas, eu falo isso porque eu já tomei conhecimento, graças a Deus, não aconteceu comigo, mas tomei conhecimento por um parceiro meu. Um dos integrantes participou, infelizmente, participou não, ele fez, infelizmente, um furto. e esse furto foi pego. A diferença de furto para roubo é simples, o furto ele não ameaçou a vida de ninguém, ele foi escondidinho e foi e pegou. Se fosse um roubo seria com uma faca, com uma arma, com o tamanho, querendo dar murro, enfim, de uma forma mais agressiva. E esse rapaz, ele praticou um furto e foi pego e ele estava com a camiseta e ele falou que trabalhava naquela empresa. Enfim, esse parceiro nosso teve que ir no distrito policial tomar conhecimento de tudo que tinha acontecido. É complicado, tá? Então, esses são os cinco motivos que eu trago para você não deixar o seu uniforme com a equipe, independente da função de qualquer um deles. A equipe, tá? E os três motivos é óbvio, a gente tem que ter, tá bom? Então, a gente tem que ter. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu falei, já dá um like, dá um joinha, compartilha esse vídeo, tá? Compartilha mesmo, compartilha lá na sua fanpage, compartilha no atizinho, WhatsApp, passa para alguém, porque isso é muito importante, essa divisão, né? A gente repassar um pouquinho do conhecimento, um pouquinho da nossa opinião, porque através de alguma coisa que eu apontei aqui, você concretiza e forma também a sua opinião. A ideia é essa, tá? É como eu falei, eu não sou professor, eu não estou ensinando ninguém, eu só estou simplesmente comentando, né? Algo que já está consolidado dentro de mim, tá? que são essas opiniões nesses quatro anos aí de Momento Feliz Brinquedo, tá bom? Pessoal, a outra coisa, o cenário agora é esse, tá bom? Estou no escritório novo, né? Porque vocês já viram já, uma época eu no meu escritório, outros vídeos no escritório da Rose, né? E agora, esse aqui é o escritório aí por uns bons tempos, tá bom? Então, é isso aí, tchau, tchau pessoal e até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado disso aqui, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Se inscreve no canal, se inscreve no canal, tá? Valeu. E aí